Olá pessoas, beleza? Bacana, aqui é Carlinhos Veiga com mais um tutorial da série Contraponto O último tutorial do Contraponto da primeira espécie, hein? Tutoriais em música.wordpress.com, carlosveigafilho.com.br Todo o material, toda a série de Contraponto, de solfejo, harmonia, intervalo Tudo você encontra nesses sites aqui É o mesmo material, mas eles ficam arrumados de uma forma mais clara Bacana, vamos lá Bom, nesse tutorial aqui, eu disse que eu ia comentar um pouco sobre os saltos Os saltos melódicos que a gente pode e não pode usar Quando a gente está resolvendo o nosso Contraponto A grande dica é evite saltos Priorize graus conjuntos Mas é claro que a gente vai ter que usar salto eventualmente Porque senão a gente estaria somente com escala para lá e para cá Então também não faz muito sentido Evite saltos consecutivos para formar arpejos Quer dizer, os saltos de terça, eles são ok Mas se você ficar saltando uma terça, depois outra terça Você vai sair, acabar saindo fazendo arpejos E eles não são muito interessantes na nossa resolução de Contraponto Priorize os graus conjuntos Dê um salto aqui, faça mais grau conjunto e vá Salto de terça, eles são bem vistos, mas cuidado para não sair formando arpejos Porque esses não são bem vistos Salto de quarta e quinta Muita atenção com o trítono O que é o trítono? É o intervalo formado entre o quarto grau e o sétimo grau Se a gente tem o intervalo 7 na voz inferior e o 4 lá em cima A gente tem um intervalo de quinta diminuta Se a gente tem o contrário Se a gente tem o quarto grau na voz inferior E o sétimo grau na voz superior A gente tem um intervalo de quarta aumentada É isso que forma o trítono Então, quando você for fazer um salto de quarta ou de quinta Cuidado, porque se você for fazer esse salto E estiver envolvendo ali o trítono Já era Seu professor vai limar essa nota E esse salto da sua nota Ele vai descontar ponto Então, muita atenção com o trítono, certo? Mas saltos de quarta e quinta Fora o trítono São possíveis Saltos de sexta O salto de sexta menor Ele é tranquilo Agora, o de sexta maior Alguns professores, ou seja, algumas regras Não permitem Então, é sempre bom perguntar ao seu professor Vem cá, o salto de sexta Eu posso usar a sexta maior Posso usar a sexta menor Normalmente, eles não têm problema O salto de sexta maior É que, às vezes, tem problemas Algumas regras são mais restritivas O salto de sétima É proibido Não use o salto de sétima Para você pegar uma nota aqui Por exemplo, um sol E saltar para o fá Lá em cima Esqueça Ou você está aqui no sol E saltar para um lá Lá embaixo Esqueça Salto de sétima Proibido E salto de oitava Sim, são possíveis Mas não pode exagerar E também não pode saltar a oitava Quando é a sensível Que está envolvida Ok? Só mais uma coisinha aqui Antes de fazer um contraponto Ao saltar quintas Sextas E oitavas Procure compensar Por grau conjunto No sentido contrário Pô, Carlinhos Explica aí melhor Pronto Vou mostrar um exemplo aqui Repare Esse é o mesmo cantos firmos Do exercício anterior Do vídeo anterior Só que agora eu coloquei Esses cantos firmos Na voz De cima Então O meu contraponto O que eu escrevi Está aqui embaixo Certo? O meu contraponto Agora foi a voz Inferior Então Logo de cara Eu comecei aqui Com um salto de oitava E aí Compensei Por grau conjunto No sentido contrário É isso que eu quero dizer Certo? Eu saltei Ascendentemente Compensei Descendentemente E aqui no meio A gente vai ver Que eu fiz o contrário Eu saltei Descendentemente E Compensei Ascendentemente Essa compensação Que eu digo Ela deve ser sempre Por grau conjunto Tá? Então vamos lá Deixa eu tocar Esse cantos firmes Aqui Para lembrar Vou cantar Aliás Que fica mais Lá vou eu Um Seis Dois Três Quatro Dois Cinco Três Dois Quatro Três Dois Um Claro Eu estou Em sol maior O sol então É o primeiro grau Não é isso? Deixa eu cantar agora O meu contraponto Aqui de baixo Um Oito Sete Oito Dois Quatro Três Cinco Quatro Quatro Cinco Sete Um Certo? Essa é uma dica Que eu vou dizer também Procure sempre cantar Tanto o cantos firmes Quanto o que você está Escrevendo O seu contraponto Se não tiver cantável Entre aspas aqui Ou seja Se você tiver dificuldade Para cantar É porque o seu contraponto Não está muito legal Ele tem que ser uma melodia Que seja relativamente fácil De se cantar Ok? Bom Vou tocar os dois juntos aqui Para a gente ouvir O resultado Bacana, né? Bom Vamos analisar aqui Como dica Resolva Inicialmente Primeiramente O início E o final Olha o que acontece Por que isso, Carlinhos? Porque existem regras Você sabe Quando o cantos firmes Está na voz superior Você precisa começar Com uma oitava E você tem Aquela regrinha Da finalização Que quando ele está Na voz superior Você vai terminar Com 3 e 8 O intervalo de terça Caminhando para o intervalo De oitava Entre as vozes Então resolva logo isso E depois você vai ver Aqui pelo meio Como é que você vai fazer Nesse contraponto Especificamente Eu queria mostrar Para vocês Essa questão dos saltos Tá? Então Eu começo aqui Saltando Deixa eu mudar logo Aqui o slide Como é que você resolve isso? Você coloca a sua nota E escreve o intervalo Porque aí Você não se perde Você escreve outra nota Coloca o intervalo E aí você vai pensando Até você ter No final A melodia E Esses números aqui Que são equivalentes Aos intervalos Que você tem Então Nesse vídeo Eu queria mostrar Essa questão Dos intervalos Dos saltos E as compensações Então Eu começo aqui Saltando com oitava Compenso Certo? Aí depois Vem o grau conjunto Grau conjunto Terça Um pequeno salto De terça aqui Compenso aqui Por grau conjunto Apesar de não ser necessário A gente vai ver aqui Logo abaixo Aí depois De novo Uma terça Se ré Desceu aqui Aqui eu faço Outro salto De oitava E aqui eu venho Grau conjunto Para compensar Eu saltei aqui Descendentemente Compensei Ascendentemente E aqui eu salto Uma tercinha E sigo Para a minha Tônica Para finalizar Certo? Então Nesse caso aqui Lembra que no último Tutorial Eu não tinha colocado Uma consonância Perfeita No meio Nessa aqui Eu coloquei E repare Que a consonância Perfeita Ela é atingida Por movimento Contrário Ou seja Quantos firmes Subiu A minha voz Desceu Ok? Eu vou tocar aqui Novamente Uma coisa que é legal De chamar a atenção Começar a pensar Sobre isso Nós estamos em Sol maior Qual é Quais são os graus Que envolvem O trítono Quarto grau E sétimo grau Então Fá sustenido Olha ele aqui E dó Olha ele aqui Numa regra Assim de contraponto Muito severa Até isso aqui Seria um problema Por quê? Porque eu tenho aqui Como nota mais grave Desse trechinho Claro que eu comecei aqui Com uma nota bem mais grave Mas desse pequeno trecho Aqui Até aqui Eu tenho Mais grave Aqui O sétimo grau Mais agudo O quarto grau Não chega a ser Tanto problema Porque aqui Na verdade Eu desço E continuo subindo Mas o trítono Ele precisa ser Muito levado Em consideração Então Preste bem atenção Ao trítono E as regras Que o seu professor Vai falar Sobre o trítono Beleza? Então aqui Algumas dicas Você tem que estar Muito afiado No reconhecimento De intervalos Certo? Você não pode Ficar de bobeira Olhar o intervalo Na partitura E ter dúvida Você tem que olhar E já saber Aquilo é uma quinta Aquilo é uma sexta Aquilo é uma oitava Então Tem que estar Muito afiado nisso De novo Use o máximo De graus conjuntos Certo? Porque aí você Reduz Drasticamente Assim Os seus problemas Atenção aos paralelismos Lembre que paralelismo Só é possível Quando a gente vai Atingir consonâncias Imperfeitas Certo? Muita atenção Ao trítono E claro Faça melodias Cantáveis Aquilo que eu falei Lá atrás Certo? Se você tiver Com dificuldade De cantar A sua melodia É porque Ela não está Bem escrita Não Tem problema Por ali Certo? É isso aí No próximo tutorial Eu vou Passar um cantos firmes Para que vocês Possam treinar E praticar E começar O contraponto De segunda espécie Onde a gente vai ter Duas notas Contra uma nota Do cantos firmes Beleza? Aqui São dicas Eu não estou preso A uma regra Muito severa É importantíssimo Por exemplo Se você está estudando Isso na faculdade Ou no conservatório Que você Busque Junto ao professor Quais são As regras Que ele está Levando em consideração Isso que a gente Está falando Aqui São dicas Mas A bibliografia Recomendada Pelo professor E as regras Por ele Adotada É que vão valer Isso aqui É uma coisa Mais geral Digamos assim Ok? Maravilha Aqui foi Carlinhos Veiga Contraponto Oitavo Tutorial da série Contraponto Carlosveigafilho .com.br Tutoriais Em música .wordpress.com Se você gostou Curte esse vídeo Curte a fanpage É uma maneira Só da gente Divulgar Eu não tenho Interesse Algum Financeiro Com isso Aqui Eu faço Todos esses Vídeos Gratuitos Eles sempre Vão continuar Gratuitos E é só Uma maneira De você Fazer Com que Mais Pessoas Tenham Acesso A ele Porque Eu comecei A fazê-los Em 2010 Finalzinho De 2010 E eu vejo Que até Hoje Quer dizer Estamos No final De 2014 Algumas Pessoas Estão Ainda Descobrindo Os tutoriais Tá Então Divulgue Ajuda Ajuda A divulgar Que você Com certeza Está ajudando Muitas Pessoas No nosso País E Também A música A cultura No nosso País Beleza Obrigadão Um forte abraço Não para de ouvir Nem para de pensar Valeu